Fala meus amigos do canal Seu Eletricista, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ricardo Serpa, sou técnico e eletrotécnica, estudante de segurança do trabalho. No vídeo de hoje eu vou estar explicando porque a gente não consegue medir a tensão da saída de um inversor com multímetro que geralmente a gente usa. É uma pergunta de um amigo aqui no canal. Então assista o vídeo até o final, fiquem comigo! Queridos amigos, antes de iniciar o nosso assunto, você pode ver que nós temos um painel bem elaborado. Esse painel faz parte das nossas aulas de inversor de frequência e comandos elétricos. Nós temos um curso completo onde eu e a professora Ana lecionamos, ensinamos desde os primeiros passos para aquele que não sabe nada da área até a parte avançada que justamente é o inversor de frequência. Quer fazer o nosso curso? Estou deixando o link aí para você tirar todas as dúvidas na descrição do vídeo. Agora, vem para cá para o inversor que eu quero te mostrar algo bem bacana. Então, queridos amigos, nós temos aqui um inversor de frequência CFW500 da WEG. Um amigo tentou medir a tensão de saída dos cabos que vão para o motor do inversor e não conseguiu. E perguntou por que. Esse inversor aqui, ele recebe, esse modelo recebe 220 volts, fase e neutro, ou pode ser fase e fase também. Está aqui, né? Aqui é o aterramento, justamente aqui no barramento do aterramento. Ele entra, então, 220 e sai 220 e trifásico. Então, você pode entrar com 220 fase e neutro ou fase e fase e ele vai sair trifásico. Para você conseguir ligar motores trifásicos. Está aqui, né? Cabo vermelho, preto e vermelho. Aí, ele tentou fazer medição aqui e disse que um multímetro não lia, né? Ele perguntou por que. Eu vou responder, queridos. É o seguinte. O inversor de frequência, tá? Ele trabalha de uma forma diferente. A gente já falou sobre onda senoidal, né? Que é aquela onda que vai e volta, né? Vai negativo, positivo. Cada ciclo é chamado de hertz. 60 ciclos, 60 hertz por segundo. Os inversores, eles trabalham com uma forma de link no barramento CC, tá? Eu não vou entrar em detalhes para não confundir vocês. Mas, traduzindo. Multímetros comuns não conseguem fazer a leitura da saída desse tipo de inversor. Você precisa de um multímetro True RMS, tá? Então, eu vou ligar aqui o disjuntor dele. Vamos aí ligar o botão dele. Ele vai fazer um pouquinho de barulho, porque o cooler está funcionando, né? Está aqui, ó. Vamos levar ele até 60 hertz. Olha só, ele está subindo a frequência. Inversor de frequência, tá? Ele trabalha em cima da frequência e da tensão para acelerar a rotação do motor ou não. Está em 60 hertz. Se tivesse o motor aqui nesses cabos, estaria na sua velocidade máxima permitida de acordo com a placa. Então, está aqui, né? Se ele sai 220 trifásico, teoricamente, ao medir, eu teria que ter próximo 220. Vou pegar o multímetro convencional, que é esse aqui. Vou colocar ele... Deixa eu até ligar a luz aqui, né? Vou colocar ele justamente aí em tensão alternada. Está aqui, ó. AC, né? E vou colocar uma ponta de prova em cada lado. Está aqui, é ele. Vou colocar uma ponta de prova em cada lado. Uma aqui e uma aqui. Olha ali, ó. Você observa que ele já mede estranho, né? É o contrário. Vou virar a posição da ponta de prova. Vamos ligar de novo a luz para que vocês possam ver. Olha ali, ó. Olha que fica uma medição louca, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Na hora que eu encosto, olha ali que ele já muda para... Vocês estão vendo? Tensão contínua, ó. Está em tensão alternada. Deixa eu ligar a luz de volta aqui. E olha, quando encosta... Vou mudar aqui as fases, a 1 e a 2, ó. Que quando encosta ele já muda para a corrente contínua e dá miliampere. Mas isso é loucura, né? Milivolt, né? Então, não tem lógica. Ele realmente não mede, tá? Você pode fazer o teste e ele não vai medir. Agora, se eu tenho o True RMS, que é a BMW dos multímetros. E você coloca... Liga ele aí, né? Deixa eu ligar ele aqui. Vou se ligar ele. Deixa eu ligar aqui a luz dele. Onde é que está a luz? Está aqui também. Né? Eu vou colocar ele aqui, olha só. Em corrente alternada. E você coloca as pontas de prova. Olha só que tipo de medição que ele vai fazer, tá? Deixa eu tentar com... Somente com as duas mãos. Vai ficar difícil, né? Uma ponta de prova em cada lado. Olha ali, ó. Ele já mede, olha. Você está vendo aqui, ó. 214.9 volts. Ele está medindo. Olha só que legal. Vocês estão vendo? Né? Está aqui, ó. A C. Porque ele identifica, né? As formas de onda, a forma de saída. Se vem do link de barramento de C. Ele identifica. Porque é o True RMS. Ele verifica essa variação de ondas, de saída, de diferenças. E faz a leitura, né? É bem bacana. E aí, à medida que eu vou baixando a frequência, ele também identifica a descida da tensão. E da... Olha só. Quanto menor a frequência, nesse caso, do inversor, menor a tensão. Deixa eu acendê-lo de novo. Está aí, ó. Vou chegar até 3 Hz, que é o mínimo dele para a partida. Olha ali, olha só. Então, você já sabe que o... Está aqui, ó. 3 Hz. Então, você já sabe. Está aqui, ó. 19.25 volts. Né? Então, é bem bacana. Olha ali, ó. Bem legal mesmo. Então, por isso que a gente aconselha você aí, sempre a ter equipamentos adequados, né? Para não acabar queimando esse equipamento. Não dizendo lá para o cliente, ah, o inversor está estragado. Não é que está estragado. É que a gente acaba não tendo a ferramenta adequada, tá? Curtiu o vídeo aí? Curtiu as informações? Deixa o like. As suas perguntas, deixa aí também embaixo, aí nos comentários. Vai ser um prazer responder. Não esqueça aí de se inscrever no nosso curso completo para você aprender essa área maravilhosa. Grande abraço. Fiquem com Deus.